Bom dia para você que nos segue em nossas redes sociais. Veja quais são os destaques de daqui a pouco do Informa Alfenas 1ª edição. Mentoria corporativa objetivo evolução dos empresários no mercado de trabalho. Faltam pouco mais de dois meses para regularização com pendências com TSE. Pequenas empresas mostram evolução e registram saldo positivo. Você nos acompanha pelo canal 33 HD e nas nossas transmissões ao vivo do Facebook e no nosso canal do YouTube da TV Alfenas. Informa Alfenas é logo mais ao meio-dia. Até lá.